Diretamente de Duque de Cacias Alô Grande Rio Dá um som bateria Grande Rio, eu sou guerreiro Sou brasileiro e faço meu triguinho do oi Vim pra que mancada, explode O camarote número um Grande Rio, eu sou guerreiro Sou brasileiro e faço meu triguinho do oi Vim pra que mancada, explode O camarote número um Amor é hora Amor é hora, não demora A minha energia vai contagiar É o samba que manda na minha cidade E no despertar de um coleão Tem um esplendor e um barracão Onde o sonho vira realidade No simples toque das mãos Depois, depois Eu vendo a mal de alegria Minha fantasia, calada e suada Lágrimas, sorrisos Fazem parte desse visual E um paraíso de beleza sem igual Ai, que emoção Meu coração vai a mil Quando a sirene tocar Na passarela tremer O homem pode voar Que rato, urubus Veio a transformação Quero mais que nota 30 Pro talento do João Vai, que emoção Meu coração vai a mil Quando a sirene tocar Na passarela tremer O homem pode voar Que rato, urubus Veio a transformação Quero mais que nota 30 Pro talento do João Luita, luita salgueirando O amor eu Ouvindo a sireia cantar Peça da raça que zomba Liberdade no ar Daqui pra lá De lá pra cá De praguinha Veio o mundo inteiro De lirar O tempo, o tempo O tempo nos papas A renda do samba A arte se consolidou Saudade Da linda voz de calor Eu sou cantor Eu sou cantor Que o seu protesto Nunca foi um puxa Será que no terceiro direito O haverá Desta cigareta na avenida O amanhã Como será? D.L.A. Vigilho da vida De um sambista Contorindo em final Na ponteosa E do planeta Carnaval Eu sou cantor Eu sou cantor Vibra, me esporte Com o que? Com o caso e do meu Todo mundo Grande eu sou Vibra, me esporte Com o meu inimigo Vibra, me esporte Com o caso e do meu Agora é hora Agora é hora Não demora A minha energia Vai contar Agora é hora Eu sou cantor Graças a Deus Vibra, me esporte Vibra, me esporte Vibra, me esporte E o maracão Onde? Quando o sonho vira Néia e o jardim Onde? Vibra, me esporte Depois, depois Depois Vibra, me esporte Vibra, me esporte Minha fantasia Trava-me suada Pra ter mais sorrisos Pra ter mais sorrisos Pra ter mais sorrisos E o paraíso de beleza sem igual Vai, que emoção Vibra, me esporte 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 Opa, meu presidente de ordem, o patrônio Opa, meu presidente O tempo do mundo inteiro O tempo, o tempo do samba Arriba o samba A arte se consolidou Saba, a gente não acha que o povo Eu sou o cantor, eu sou o cantor O seu protesto, o seu apoio Será, será, será Que no terceiro milenio não terá Vem a cigarra, a bebida O amanhã, como será Que no terceiro milenio não terá O princípio da vida E o sanguísta, o motorismo criminal A porta é uma Vambora, vambora, vambora O que eu sou Eu sou, não sou, gracinha Vambora, comunidade O que, o que? O camarade do meu Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, quem eu sou Quem eu sou, quem eu sou Sou, brasileiro Eu sou, meu diriguito Eu sou, meu diriguito O Raquilão, cara Vem forte O camarade do meu Oi, 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 oi É, que eu sou Eu sou, quem eu sou Quem eu sou, quem eu sou Eu sou, quem eu sou Eu sou, meu diriguito Obrigado.